Olha, a pergunta é, você sabe qual a importância das cores nos alimentos na nossa dieta que eu recebi hoje? É, o repórter que fez a reportagem, chegou e me entregou e falou assim, Nico, você sabe a importância das cores dos alimentos? Falei, sei, eu como foi? Falei, então você vai comer essa maçã aqui em homenagem à reportagem. Eu guardei, tô até aqui, ela tá cheirosa, tô até agora esperando pra chamar a reportagem. Vamos comigo então, Bebiano. Nós conversamos com uma nutricionista que dá dicas sobre como escolher as frutas e legumes, levando em consideração a coloração, pois cada uma delas tem um nutriente importante pra saúde. Tô falando que eu alimento bem, vou lançar a reportagem. Um festival de sabores e cores. É mesmo de dar água na boca. Mas e o prato do brasileiro? Será que está mesmo colorido? É o que a nutricionista me manda fazer, né? Só que é de vez em quando que eu faço. É, dona Maria. É bom ouvir a nutricionista, viu? A especialista explica que a variedade do prato está diretamente ligada à saúde. É importante a gente explorar todas as cores pra gente ter todos os nutrientes que a natureza nos oferece. Todos os micronutrientes, as vitaminas e os minerais. A Organização Mundial da Saúde recomenda que seja consumido entre frutas e legumes cerca de 400 gramas diariamente. Especialistas recomendam que essa quantidade seja dividida entre diversos itens. Existe uma recomendação média de 400 gramas de legumes, vegetais e frutas pra serem consumidos diariamente. Claro que de forma variada. Agora é sair do preto e branco e partir para as cores, porque a vida colorida é muito mais gostosa. Sobre as cores dos alimentos, com a palavra, a nutricionista. Aqueles que têm a coloração esverdeada. Principalmente nas folhas, a gente encontra o ferro. A cor verde, ela está presente mesmo nos vegetais folhosos. Tem muito ferro, muito cálcio. Quanto mais escuro for o vegetal, melhor. Já o amarelo e laranja, tem o beta-caroteno. Nutriente essencial para a saúde da pele e dos olhos. O amarelo e laranja, eles são de um grupo chamado beta-caroteno. São ricos em vitamina E, vitamina C. Então, são nutrientes com alto poder de antioxidante, melhora a saúde da pele, melhora a saúde ocular, tem o poder de fotoproteção oral. Então, são excelentes alimentos. Os alimentos de cor avermelhada, como o maçã e o tomate, são ricos em vitamina A. O vermelho é derivado da vitamina A, que também é um antioxidante muito importante. Eu falo que ele deve estar sempre presente no prato de mulheres, mulheres na menopausa, mulheres com algum problema endócrino. Além do poder antioxidante, tem o licopeno presente no tomate, nesses alimentos vermelhos, que é um precursor da vitamina A. A cor roxa, nas frutas e verduras, garantem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. As frutas arrocheadas, o mirtilo, a uva, eles têm muitos nutrientes, principalmente o resveratrol, que é o nosso principal. Essas cores, essa cor arrocheada, ela tem antioxidantes, antocianinas, que ajudam na saúde da pele, na saúde vital e são essenciais para a saúde humana. E por fim, o branco, contém os flavonoides, que atuam na proteção de células. O branco, ele está muito relacionado à nossa imunidade. Então a cebola, o alho, são alimentos que vão melhorar e modular a imunidade. Além das cores, a recomendação é o equilíbrio entre frutas, legumes, proteínas e carboidratos. Cada cor representa um grupo alimentar com determinados nutrientes que vão ser predominantes naqueles alimentos. Por isso que é importante a variedade de cor. A variedade é a quantidade. É muito importante ter essa variedade diariamente, não consumir sempre as mesmas cores. A nutricionista ainda esclarece que as carnes tidas como vermelhas não entram no arco-íris das cores e nutrientes, mas é importante no prato como fonte de ferro. Eu falo que a carne, ela é um polivitamínico feito por Deus. Ele vai ter tudo que a gente precisa. E assim, o ovo e o peixe completam a alimentação. Juntos, eles garantem longevidade. O ovo, ele tem um nutriente muito importante chamado colina. A gente só encontra no ovo, por isso que a gente fala que o ovo, ele é muito completo, né? A colina, ela está associada a doenças neurodegenerativas. Então, ela ajuda na prevenção dessas doenças. E quando a gente pensa em longevidade, é um alimento que a gente deveria incluir todos os dias na nossa rotina. No nosso país só tem um problema essa questão de frutas e legumes e verduras, né? É caro, é muito caro.